A gente aqui tá conversando a respeito de como esse evangelho extraordinário e maravilhoso, essa enorme notícia crível da parte de Deus, pode ser melhor compreendida, pode ganhar vida no dia a dia das pessoas, como aquilo pode preencher o teu racional de sentido e as tuas emoções de catarse. É disso que a gente tá falando. Uma conversa dessa tem que ser uma conversa com sorriso no rosto e lágrimas nos olhos de coisa tão incrível que é. Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast de número 547-547. Eu sou o Cacau Marques e hoje é dia de celebrar a ressurreição de Jesus Cristo. Na verdade, esse é um podcast focado na Semana Santa. Não é nem só na ressurreição. É em todos esses eventos e esses episódios aí dessa Semana da Paixão de Jesus Cristo. É um episódio especial hoje, porque nós vamos reunir aqui vários momentos célebres, marcantes desses BTCasts, desses 547 BTCasts. É BTCast, hein, gente? É muita coisa. Desses 547 BTCasts em que falamos e foi falado aqui sobre a paixão de Cristo, a ressurreição, a última semana aí da vida de Jesus. Então, nós vamos partir para este conteúdo agora. Mas antes, eu quero trazer algumas coisas para você aqui, nosso ouvinte aqui que está atento, ouvindo esse BTCast. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você estiver interessado em se aprofundar ainda mais no assunto da Semana Santa e todos os assuntos que envolvem a Semana Santa... Gente, a gente já falou sobre muita coisa aqui no BTCast. E eu fiz uma listinha aqui de todas as vezes que a gente abordou algum aspecto desse assunto aqui. E tem coisa aqui que, olha, sinceramente, é genial. Genial. Ó, para você ter uma ideia, o BTCast 25, lá do comecinho mesmo, lá do início, o BTCast 25 chamava-se Então É Páscoa. Só isso. E ali foi falado da Páscoa. E já no 44, já tem um BTCast sobre ressurreição. Esses são os BTCasts lá do comecão, lá do início do BTCast mesmo, quando estava o Bibo, o Mac, logo depois entrou o Alex, e depois entrou o Melhoranza, né? Mas no BTCast 98, cara, é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Se você é um ouvinte novo do BTCast, se você ainda não conhece tudo o que foi dito, vai lá nesse BTCast 98 e ouça o BTCast O Julgamento de Jesus. É impossível você não aprender nada ouvindo esse episódio. É impossível você não aprender nada ouvindo esse episódio. Foi maravilhoso e a nossa querida Glória Refisibá mandou bem demais nesse BTCast, junto com os nossos outros amigos. Vai lá ouvir o BTCast 98, O Julgamento de Cristo. É uma coisa espetacular. Depois, eu vou falar mais alguns aqui no meio, mas eu já quero pular lá para o 445, que foi um BTCast todinho sobre a ressurreição, chamado A Ressurreição. No 498, nós temos sobre as teorias da expiação. Já é um BTCast bem mais recente, você provavelmente já ouviu. Mas vai lá ouvir as teorias da expiação. Se eu não me engano, tinha lá o Vitor Fontana, tinha o Guilherme Nunes, tinha uma galerinha ali. Vai lá ouvir teorias da expiação. Excelente BTCast também, sobre um tema muito interessante. E no 519, nós tivemos um BTCast A Crucificação. Aí você pode falar assim, ah, mas não teve BTCast A Crucificação antes? Teve, com certeza. Mas esse é baseado no lançamento do livro A Crucificação, da Fleming Rutledge. Você deve estar se perguntando, por que o som mudou agora? Mudou porque eu virei para trás. Porque o livro da Fleming Rutledge está atrás de mim. E eu tive que virar para ler o nome dela certinho, para falar direito. Nem sei se eu falei direito, porque eu não consigo enxergar direito o livro também. Estou precisando usar óculos. Mas é um excelente BTCast sobre um excelente livro também. Agora você pode estar pensando assim, puxa, mas semana de Páscoa é semana que a gente tem ceia. A gente celebra a ceia do Senhor, lembrando a sua morte. A última ceia faz parte ali dos últimos momentos de Jesus com seus discípulos? Sim! E por isso nós temos também BTCast sobre ceia. Quero destacar dois aqui. Nós temos o BTCast 89, chamado A Ceia do Senhor, onde há uma conversa ali sobre as visões da ceia, né? Sobre transsubstanciação, presença real, presença mística, memorial. Muito legal esse também, gente. Muito, muito legal mesmo. 89. E o 124, ceando com os reformadores, em que as perspectivas dos reformadores são colocadas diante um do outro. Outro episódio ali das semanas finais de Jesus, da semana final de Jesus, dos dias finais, é o episódio do Lava Pés. E nós temos um episódio especialmente sobre o Lava Pés, que é o BTCast 278. Inclusive tem uma vitrine muito legal, vai lá. Você vai olhar a vitrine e você vai lembrar de uma música. É uma vitrine musical. Vai lá. Nós também temos o BTCast sobre os desdobramentos teológicos da morte de Jesus Cristo. O BTCast 394 e o 395. O 394 e o 395 são BTCast complementares ou, vamos dizer assim, rivais. Porque os dois têm o mesmo título, Por Quem Cristo Morreu, mas um na visão calvinista e outro na visão arminiana. Pô, Cacau, mas aí você deu uma exagerada, né? Você deu uma escapada aí do tema. Porque aí já está falando mais sobre soteriologia e tal. Sim, gente, sim. Mas tem tudo a ver com a morte de Jesus Cristo que a gente celebra essa semana. Com a salvação você vai ter uma visão melhor de salvação, que afinal de contas é o que a gente vai celebrar essa semana também. A salvação em Jesus Cristo que morreu por nós e ressuscitou. No BTCast MC23, BTCast da Mundo Cristão, nós gravamos sobre o livrinho do Eugene Peterson, Viva a Ressurreição. Esse livro é um livro muito legal que fala sobre as narrativas da ressurreição dos quatro evangelhos, com aplicações muito interessantes para a nossa vida cotidiana. Eu recomendo muito. É um livrinho pequeno, não é muito grande e é uma delícia de ler. Vale muito a pena. E o BTCast MC34, esse já mais recente, chama Pratique a Ressurreição, também baseado num livro do Eugene Peterson. Esse já baseado na carta de Paulo aos Efésios, né? Mas também tem a ver com a ressurreição como um modelo de santificação. Gente, isso só em BTCast. Se a gente for entrar, por exemplo, nos nossos BTPapos, a gente tem BTPapo sobre seia, a gente tem BTPapo sobre ressurreição também, e for entrar em outros conteúdos que já produzimos, o que foi colocado no YouTube, né? Outros podcasts produzidos com patrocínios de editora também e tudo mais, a gente vai ter uma lista bem maior aqui. Essa é uma maneira de você também se preparar aí para as comemorações da paixão de Cristo e da sua ressurreição, aí incluindo os dias aí da sexta-feira até domingo. Peraí, peraí, peraí. Gente, agora eu acabei de perceber, eu anotei um outro, ninguém pode se esquecer, deste momento áureo da vida BTCastica, que é o BTCast 288, que tem o nome mais estranho dos nomes de BTCast, que é a Pascualipse. Sim, a Pascualipse. Não é a Copalipse, nem a Popalipse, nem a... Qual que é que a Ivete Sangalo falou? Não lembro. Mas não é a Pascualipse, não é isso aí, Apascalipso. Não, a Pascualipse. Esse BTCast, que tem a presença do nosso querido Rodrigo Bibo e do nosso amado Ângelo Basso, é um BTCast único, em que o Ângelo traz a sua perspectiva sobre a leitura de Apocalipse a partir da Páscoa. Sim, o Bibo teve explosões de cabeça, hemorragias nasais nesse dia, e também tem um debate entre eles ali, vale a pena conferir. Certo, minha gente? Estes BTCasts todos falam sobre o conteúdo que a gente reflete nessa semana, né? Então, se você quiser, tem aí todo esse grupo de podcasts aí para você conferir, tá bom? Fica, então, com a nossa seleção dos melhores trechos de BTCasts falando sobre a Páscoa, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Mas eu quero também agradecer profundamente os nossos mantenedores, que são aqueles que permitem que esse trabalho seja realizado, né? Ele só é possibilitado por causa dos nossos mantenedores. Muito obrigado, mantenedores. E se você não é um mantenedor, vem fazer parte também do nosso grupo de mantenedores aqui no BTCast, aqui na descrição do episódio você tem todas as informações necessárias e também pode ajudar de outras maneiras. Você pode comprar na Amazon pelo nosso link de afiliado, mas especialmente, meus queridos, você pode nos ajudar orando por nós, tá bom? Ore por nós. Temos levado esse ministério aqui já faz alguns anos e acreditamos que temos feito isso para a bênção da Igreja de Cristo. Então, nos sustente em oração e vamos juntos. Deus nos abençoe e uma feliz Páscoa. Jesus vive! Muito bem, vamos então para o julgamento de Jesus. É interessante que esse processo pelo qual Cristo passa antes da crucificação, ele é detalhado por todos os evangelistas. Eu acho isso legal, porque nós temos os sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, que tem bastante semelhança entre eles e tal. Muitos textos parecidos, histórias parecidas, com algumas alterações e tal. E o Evangelho de João, ele destoa desses três. Mas no quesito julgamento de Cristo, todos eles trazem esse relato, dão uma certa ênfase a este relato, desse processo. Eu posso chamar de processo judicial? Sim, não quer dizer que ele é válido, né? Sim, ok. Então, todo esse processo judicial. A gente vai focar em algum relato específico ou vamos procurar trabalhar com os quatro evangelhos? O de João, Jesus interage mais com Pilatos e tudo mais. E nos outros evangelhos ele fica mais calado. Quer dizer, os evangelistas não retratam tanto as falas de Jesus. Uma coisa que a gente não vai discutir aqui, ou a gente vai, é a questão que tem, por exemplo, João, ele tem um relato a mais. Ele chama o Anás de sumo sacerdote. Não tem uma parada assim também? Sim. Ou é cedo demais pra gente tocar nesse problema? Não, a gente pode. É porque as narrativas, apesar de todos os quatro narrarem, é um momento importante, todos os quatro têm detalhes, mas elas não são iguais. Então, existem algumas partes que em uns não aconteceu, em outros aconteceu, né? Aí, essa questão desse interrogatório mesmo com o Anás é uma delas. Na verdade, o Anás, ele era ainda sumo sacerdote. É que algumas fontes demonstram que ele tinha sido deposto por Roma. Isso. E como era um cargo vitalício? E como era um cargo vitalício, o Sinédrio e os demais ali, e ele era bem mais velho, né? E a idade contava muito pra ser sumo sacerdote. Então, eles ainda consideravam o Anás como sumo sacerdote. Exatamente. Depois da tomada de Jerusalém e de todo Israel pelos romanos, foram os romanos que começaram a indicar os nomes, a decidir quem é que seria o sumo sacerdote ou não. Então, eles depunham mesmo. Eles tiravam a gente conforme a sua conveniência. Obviamente, colocavam quem eles tinham um relacionamento melhor. E o caso do Anás foi um desse. Ele foi deposto no ano 15, mas foi colocado no lugar o Caifás, que é o seu genro. Mas, para o povo, como você disse, Biba, a instituição, aquele cargo era vitalício. Então, para o povo, aquela pessoa era sumo sacerdote, sim. E seria até quando morresse. Vamos, então, tentar traçar. A gente trouxe só esse disclaimerzinho aqui, pra você... Tá lá em João 18. Tem esse processo lá em João 18. Mas a gente só trouxe porque o sumo sacerdote, ele é bem importante em todo esse processo judicial. Mas quando a galera começa a pensar, ei, vamos matar esse cara. Em algum momento no ministério de Jesus, a galera teve... Porque a gente vê que volta e meia Jesus está tendo embates, né? Com os saduceus, com os fariseus. Jesus vai fazendo declarações que vai deixando os fariseus, assim, de cabelo em pé. Marcos 2, a gente tem. O próprio João 9, que a gente leu no BT Cast passado. Bem, mas lá em João 11, 53, diz assim, desde aquele dia resolveram matá-lo. 11, 53. Isso. Tu lembra o contexto? Faz Deus formar um conselho para matar Jesus. É epígrafe. Nossa. É, tá ligado, assim, aos feitos de Jesus, às declarações. Isso porque Jesus, ele era cuidadoso com as declarações dele, né? Ele não curtia muito o termo Messias. Ele curava a galera e mandava ficar quieto. Expulsava o demônio e mandava o demônio ficar quieto. Porque ele também não queria chamar muito essa atenção. Ainda que algumas de suas atitudes eram um verdadeiro tapa na cara na tradição farisaica, né? Sim. No caso, o João aqui relata de um encontro, né? Que o Caifás convocou, né? Para que conversasse sobre isso. E aí, o que a gente vai fazer com esse homem que anda fazendo muitos sinais? Daqui a pouco, todo mundo vai estar crendo nele. E se a gente for ver, isso é mais ou menos quatro semanas antes. Então, desde aquele dia, nesse evangelho de João, a gente já vai ver como que isso tudo vai se desenrolando, né? João, ele não necessariamente coloca os acontecimentos da vida de Jesus cronologicamente, né? Ele quer mostrar mais o sentido teológico das coisas. Então, isso está bem no início, para que desse o tom de todas as atitudes dali para frente. Só agora surgiu uma dúvida aqui. Tu disse que esse episódio foi quatro semanas antes da Páscoa? Quatro semanas antes da morte de Jesus, da prisão de Jesus. Tá, e o versículo um do doze? Foi, pois, Jesus seis dias antes da Páscoa, a Betânia. Isso porque no versículo cinquenta e quatro, diz assim, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, vizinha ao deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com os discípulos. Aí aqui tem uma ideia de que existia um intervalo. Sim, sim. E depois começa um outro parágrafo no cinquenta e cinco, e diz, estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiam para Jerusalém. Quer dizer, no cinquenta e cinco, é que o povo começa a subir para Jerusalém para a Páscoa. E eles subiam já um tempo antes, porque Jerusalém enchia. Chegava a cento e oitenta mil pessoas na época da Páscoa. Então, a galera tinha que se apressar, né? Então, assim, partindo-se desse princípio, de que desde aquele dia procuraram Jesus, procuraram alguma ocasião para matar Jesus, a gente pode deduzir, então, que o motivo para o julgamento de Jesus não era fazer justiça. Não era estabelecer justiça, que era uma atribuição do Sinédrio, mas sim eliminar a vida de Jesus. Eles queriam perverter a justiça para acabar com a vida de Jesus. Eles iam usar o conceito de justiça que eles tinham, do qual nasceu o Sinédrio, para eliminar uma suposta pedra no sapato deles. E as implicações políticas são porque Roma poderia também começar a se incomodar com essa revolta entre os judeus, né? Pô, o que está acontecendo lá? Quem é que está fazendo esse agito todo com a galera aí? Quem é que está incitando esse povo a ficar rebelde aí? É, era um movimento de uma instauração de um reino, né? Então, isso para quem estava de fora poderia soar como uma afronta ao Império. E se isso chegasse até Roma, até alguém, algum governador de Roma, uma autoridade romana, então o Sinédrio sofreria com isso. Porque o Sinédrio era responsável de tudo bem, a gente deixa vocês aí governando, a gente não vai interferir muito. Mas vocês também tratem de manter a ordem. Porque no momento em que vocês perderem a ordem, a gente vai começar a governar, tipo, full force, né? Nós é que vamos tomar conta disso daqui. Se vocês não conseguirem tomar conta, então a gente mesmo vai tomar. E aí eles iriam perder tudo. Jesus, sendo Deus, já sabia da intenção da galera farisaica. Sim, existem até alguns versículos que falam isso, né? Isso, boa. Então, o que que de certo é que ele foi lá para Efraim, depois ele... Seis dias, né? O capítulo 12 começa. Foi, pois, Jesus, seis dias antes da Páscoa, a Betânia. E logo depois a gente tem o quê? A entrada triunfal de Jesus. Essa entrada triunfal não é, de certa forma, uma provocação política também? Além, né, de um anúncio do seu messiado. Não é também uma provocação política? É que partiu do povo, né? O fato de jogar Ramos e Osana, Osana, né? Mas não tem uma parada com Zacarias lá? Zacarias 3, 9, não lembro agora? Ah, não. Isso aí tudo bem. É cumprimento da profecia. Mas eu estou dizendo, nas implicações políticas, você falou, né? Não seria uma provocação? A não ser que Jesus tivesse combinado com a multidão pra quando ele entrasse, eles tivessem aclamado, Jesus, Osana, Osana, tudo bem, né? Mas nem se justifica desse ponto de vista da provocação política. O que pode ter acontecido é que os opositores de Jesus tomaram essa entrada triunfal dele como agressão ou uma provocação política, né? Não veio de Jesus, mas foi tomado como, né? Ah, sim, eles já estavam ali num clima que qualquer coisa, se Jesus espirrasse perto deles, eles iam achar alguma brecha na lei de Moisés e falar, cuspir, cuspir não, espirrar perto do sumo sacerdote é pena de morte, entendeu? Aham. É, eles estavam procurando um motivo pra o matar. Até porque o Tibério, né? O imperador, o César vigente na época lá, ele não era muito... Ele não batia muito bem da cabeça, né? Ele era conhecido aí como um assassino de vários oposidores dele e se chegasse qualquer relato de traição, o cara mandava passar a faca mesmo. E chegar esse tipo de acusação ou de informação a César de que estaria se levantando um outro possível rei na Judéia e sobretudo com esses movimentos de entrada triunfal e tal, isso pode ter sido motivo a mais aí pra se levar Jesus ao tribunal, né? O mais interessante é que, pelo menos nas narrativas, isso não foi confrontado, né? Jesus não... Eles não perguntaram por que você entrou dessa forma? Sim, sim. O que, de novo, configura que não era propriamente uma provocação política. Então, acho que a gente já pode começar com a cronologia das narrativas, né? Já que a gente não considera que elas são contraditórias, mas que elas podem ser harmonizadas, apesar de diferentes. Então, a gente colocaria primeiro o interrogatório de Anás, que começa lá no versículo 12 do capítulo 18 de João, né? Falando que Jesus foi escoltado, ele foi levado preso. E no versículo 19 é que realmente começa a falas, né? O diálogo. Mas é legal, antes da gente chegar no interrogatório em si, o versículo 12 tem uma paradinha interessante ali, João 18, do vocabulário... Do vocabulário, né? Do vocábulo espeira. É espeira ou esperia? Ou não é nenhuma... Espeira. Espeira. Que ali, ou seja, indica que tinha soldados romanos, né? Nessa escolta aí que foi atrás de Jesus. Isso, além da própria guarda do templo, né? Esses guardas dos judeus eram guardas do templo. Ou seja, então o Roma já estava, de alguma forma ali, já estava se envolvendo nesse processo, não estava só no cercado dos judeus, né? Mas é possível que tenha sido por requerimento do Sinédrio. O Sinédrio pediu ajuda de, né, um reforço. E para manter a ordem, eles fariam de tudo, né? O interessante notar é que é o seguinte, eles mandaram uma décima parte de mil a oito mil soldados para prender um único homem desarmado, né? Eles mandaram toda uma escolta militar armada para prender um único homem, né? Então a gente tem aí quanto? Cem soldados, é isso? No mínimo cem, né? No mínimo cem. Só tem uma coisa, talvez o motivo de levar tanto soldado assim não fosse nem tanto para prender um único homem, mas com medo da revolta da população, né? Isso. Cara, tu leu minha mente agora. É, eu acho que eles não esperavam que Jesus estivesse com alguém, porque foi, ou com muita gente, porque foi de noite. Mas talvez a notícia fosse passada. E aí eles levaram Jesus, então talvez o povo ficasse sabendo e formasse uma multidão assim para onde Jesus foi levado. Então, por garantia, eles devem ter pedido o reforço dos romanos. E quanto a outra palavra, a gente tem lá, a escolta o comandante e os guardas judeus. A escolta já sabe que é hisperia, né? Guarda de Deus, aquela guarda do templo. Esse comandante é o kiliarque, em grego, que indica já que era mesmo um número grande de soldados. Porque se fosse menor do que cem homens, então estariam sendo liderados por um centurião. Que é centurião sem soldados. É, aí já seria uma outra palavra no grego. E é interessante que Jesus fala lá, em Lucas 22, 52, diz assim, Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E aí a gente tem, então, o primeiro julgamento, essa primeira fase. A gente pode dizer que é a primeira fase do processo judicial, então. É, aqui estaria fora, né? Porque não existia a previsão de um interrogatório, assim, privado. Tudo aconteceu aqui na casa do Anás. Isso daqui não estava previsto. Não existia um pré-julgamento. Tanto... Já começou errado. Já começou errado, exatamente. Primeiro que Jesus não poderia ter sido interrogado em outro lugar que não fosse lá mesmo no Sinédrio, né? Em segundo lugar, que o Anás não tinha autoridade porque não era ele o sumo-sacerdote. Ele era considerado como sumo-sacerdote pela população, mas ele não era o titular mesmo, era o Caifás. Aí depois ainda vem o fato de que esse procedimento não existe, essa interrogatória. Tudo era feito ali. Se apresentavam as provas, né? A acusação e a defesa no julgamento, durante o julgamento. Não existia um interrogatório prévio. Agora, é possível que a Anás tenha feito isso porque, como a gente tinha falado antes, o Anás era mais experiente. O Caifás era, né? Tinha pouco tempo ali naquele... Naquela função, era muito mais jovem. Então, o Anás meio que tomou pra si a responsabilidade não, eu vou procurar uma acusação pra vocês aqui. Eu vou conversar com ele e ver se eu consigo tirar alguma coisa que a gente possa usar. Mas assim, pra eles mobilizarem toda essa galera, ele já... A suspeita era isso, né? Que Jesus tava se achando o Messias, acusações contra o templo, não tem... Porque assim, pra gerar essa movimentação, ou é aquilo que a gente só falou lá no capítulo 11? Como é que é? Não, eu acho que eles já tinham. Porque logo depois começa o julgamento, né? Só que o Anás meio que aproveitou aquele momento, peraí, antes de começar aqui, deixa eu falar aqui com esse moço. E aí... E quanto à acusação do templo, na verdade, isso durante o próprio julgamento cai, né, por terra. Porque eles nem usam isso. Eles nem usam. É, o próprio sumo sacerdote vai meio que cavar essa prova, fazendo Jesus se auto-incriminar, vamos colocar nesses termos, mas ele dispensa o argumento de uma outra testemunha que falou, ah, ele disse que ia destruir o templo. Então, era tudo. Menos por causa disso. É. Agora eu acho que o que o Bíblio quis dizer é que já tinha sido... Já tava planejado, né, que haveria um julgamento. O interrogatório de Anás tinha um objetivo já. Eles já estavam planejando chamar o restante pra se reunir ali e fazer o julgamento, né? Ele pergunta com quem que Jesus andava e o que ele ensinava, né? Diz, então, o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Essas duas perguntas, elas parecem muito inocentes, mas elas já tinham a intenção de procurar uma forma de incriminar Jesus. Porque, a depender de com quem Jesus andasse, por exemplo, se Jesus andasse com um grupo já reconhecidamente revoltoso ou com um grupo de quem os judeus não gostassem, como os samaritanos, isso já daria um, né, já era um terreno, claro. E o que ele ensinava? Por acaso, anda ensinando uma revolta contra o Império Romano, um levantamento e tal. O interrogatório. Ele não foi como um juiz, ele foi como um acusador mesmo. As perguntas dele foram muito bem pensadas, já, pra tentar encontrar alguma coisa. E aí Jesus fala assim, eu tenho falado francamente a mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo onde todos os judeus se reúnem e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. De novo, né, um desvio da função, né? Um juiz era colocado pra avaliar os fatos e fazer justiça. E não pra acusar. Isso era outro papel, de outra pessoa. É, e Jesus já diz aqui também, indiretamente, olha, não sou eu que produzo prova contra mim mesmo, é você que tem que correr atrás de testemunhas. Jesus tá ligado. E aí volta com o... Um dos guardas, né, eles... Um dos guardas dá uma bofetada em Jesus dizendo é assim que falas ao sumo sacerdote? Então a gente já explicou por que que ele tava considerando, né, o Anás como sumo sacerdote. E aí Jesus diz se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Caramba. E então Jesus é levado para a casa de Caifás. O que também estava errado. Exatamente. De novo é errado. Caraca, meu Deus. Eles queriam abafar o... Literalmente abafar o caso. Sim, eles queriam fazer tudo escondido, né? Tudo escondido. Até porque continue a lembrança que isso tudo é de noite. O julgamento não poderia ser de noite. O julgamento tinha que ser de dia. Então eles estavam intencionalmente fazendo tudo escondido. Porque se fosse de noite eles teriam que fazer não na casa de Caifás, mas na sala das pedras lavradas, que era o lugar onde se reunia o cinedro, era mesmo no lugar da corte. Então tudo isso seria muito mais das pedras talhadas, na verdade. Então tudo isso seria muito mais público do que o que aconteceu aí. Além do que os portões do templo eles ficavam fechados durante a noite. Então não poderia em hipótese alguma fazer um julgamento à noite no templo. Na verdade o interrogatório só bem lembrado, Mili, mas outro ponto. Da conversa de Jesus com Caifás a partir de João 18 a gente não tem o resultado dessa conversa entre Jesus e Caifás. Jesus e Anás. Não, não. Não, Caifás mesmo. Porque o Anás manda para o Caifás. Certo? Acontece, ó, o versículo 24. Anás então o enviou manietado. Manietado é amarrado, né? Isso, preso. Amarrado, preso. Isso. Então, ou seja, manda e fala que ele enviou a Caifás. Aí tem a negação de Pedro e no versículo 28. Então de Caifás conduziram Jesus ao pretório. E era de manhã. Porque aqui João não tem. Mas a gente tem essa conversa de Jesus com Caifás nos sinóticos. Sim. Olha. É, tá lá em Marcos 14 a partir do versículo 53. Porque lembrando as narrativas elas não tem uma que conte todos os passos, né? A gente tem que ir juntando. A gente consegue preencher as lacunas. Então, por exemplo, só o pessoal entender a conversa que Jesus tem com Caifás a princípio lá em João 18 versículo 24 quando Anás envia Jesus a Caifás a gente encontra lá em Marcos a partir do versículo 23 do capítulo 14. Confere? 53. Olha só que legal. Então a gente consegue entender daí a conversa que Jesus teve com Caifás. E ela tá recheada de questões teológicas essa conversa. Tem umas coisas interessantes aqui. Exatamente. E aqui o Caifás já tinha chamado os outros membros do Sinédrio. no meio da noite já chamou a galera toda pra que eles se reunissem. Então aqui Jesus já fala perante todo o corpo, né? Isso, o pátio do sumo sacerdote é o pátio da casa dele, não é do templo, correto? Isso, era o do palácio do sumo sacerdote. Ótimo. O templo tava fechado. E aí é interessante que a gente vê aqui, né? Que muitos davam falso testemunho contra ele. violentando diretamente o nono mandamento ou o décimo, agora não lembro. E essas testemunhas falsas estavam suscetíveis a pena de morte, né? Por causa do falso testemunho. É irônico, né? Porque em vez de estabelecer a justiça, eles se reuniram pra estabelecer a injustiça e quebrando um dos dez mandamentos ainda por cima. Isso a partir do versículo 60. levantando então o sumo sacerdote no meio deles interrogou Jesus dizendo nada respondes que testemunham esses contra ti? Ele porém ficou calado e nada respondeu. O sumo sacerdote interrogou de novo és tu, o Messias o filho de Deus bendito? Jesus respondeu eu sou e vereis o filho do homem sentado à direita do poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ou seja, citando Daniel 7 e alguma coisa. Agora aqui duas coisas existem. Uma é que o sumo sacerdote tomou a iniciativa de perguntar a Jesus não tem nada a responder contra essas acusações? Contra o que eles dizem? Jesus não teria que responder em primeiro lugar não teria que responder ele tinha direito ao silêncio porque ele não precisa criar nenhuma prova contra si mesmo. Em segundo lugar que não havia nenhuma acusação. Não havia eles não conseguiram nada. Então Jesus iria responder o que? Não tinha nada protocolado. Nada. E isso o sumo sacerdote ele ficou nervoso justamente por causa disso porque nenhuma das acusações que eram feitas fazia sentido nenhum. E aí assim eles tentaram procurar alguma coisa lá sei lá vamos denunciar ele por blasfêmia né mas até agora nada tinha surgido. E aí nessa tacada genial fazendo o papel de advogado do diabo né nessa tacada genial do sumo sacerdote ele induz Jesus a confessar algo. só que o próprio sumo sacerdote ele viu que não ia dar em nada ele já estava ficando desesperado e olha o teor da acusação primeiro né como a gente disse ele jamais poderia fazer uma acusação ele está lá para avaliar a acusação e não para fazer mas enfim ele fez. Olha o teor és tu o filho do Deus bendito olha o teor teológico e até de termos técnicos que ele usa filho de Deus era um título para acusar Jesus então ele ficou tão desesperado que ele imaginou bom se eu depender dessas testemunhas dessa galera toda eles não vão ter conhecimento suficiente para fazer uma acusação elaborada ou algo mais sofisticado para a gente condenar esse cara então vou eu mesmo acusar ele em forma de pergunta que ele não vai ter como sair dessa né e aí ele elaborou essa pergunta és tu o Messias o filho do Deus bendito né quer dizer quase uma confissão de fé e aí sim quando Jesus diz bom você que está falando e aí ele quebra um outro protocolo né que a gente já falou de novo né anteriormente e que acontece de novo na jurisprudência judaica ninguém poderia produzir provas contra si mesmo e que que o sumo sacerdote faz ele obriga Jesus a produzir provas contra ele mesmo exatamente porque quando Caifás pergunta se Jesus era o filho de Deus Jesus disse que sim ele confirma como se isso fosse crime né mas vamos dizer que fosse crime mesmo no nosso sistema jurídico a confissão do réu não vale ele não pode ser ela não pode ser o fator decisivo na condenação do réu ela pode ser uma das provas entre conjunto de provas mas ela não é o fator decisivo e a mesma coisa acontecia com o direito hebraico não se julgava alguém não era condenado pela confissão tinha que ser pelo testemunho tinha que ser pelo menos duas testemunhas exatamente eu lembro de João ainda falando logo no comecinho veio para o que era seus e os seus não receberam não entenderam né não entenderam quem era Jesus mais dois outros detalhes sobre esse julgamento sacerdotal é que uma é que Jesus não teve um advogado ele não teve ninguém que fizesse uma defesa técnica dele né outra coisa é que a declaração de condenação só poderia ser proferida depois de dois dias tinha que ter um intervalo e sem falar que tudo isso aconteceu nas vésperas da páscoa não poderia haver julgamentos no sábado e nem nos dias festivos nossa tá tudo errado sim é quanto mais se secava o texto mais se encontra coisas erradas eles quebraram todos os parâmetros cara todos teológicos jurídicos sociais religiosos tudo tudo então eles queriam meu Jesus devia ter envergonhado muito mesmo esses caras porque pra eles chegarem nesse nível eles deviam estar assim num nível de não aguento mais muito alto muito alto mesmo eu queria ver onde é que está o Nicodemos isso aqui tudo cara é acredita-se que ele não estava presente né porque acho que é Marcos que fala que a decisão foi unânime então provavelmente ele não estava lá nem ele nem sucede a Arimatea provavelmente provavelmente e outra coisa quando a decisão era unânime isso resultava na absolvição porque tinha a regra de que se a decisão se todos decidissem pela condenação então poderia haver havia desconfiança de que o réu estava sendo perseguido nossa sério que tinha esse detalhe ainda aham tá louco que raiva não vamos terminar agora que eu estou revoltado cara assim a gente sabe que tinha que acontecer né a gente sabe que tinha que acontecer isso não é uma justificativa para nós termos raiva dos judeus hoje em dia não é isso porque não foram os judeus né havia muitos seguidores de jesus entre os judeus sim sim foi uma classe judaica aquele colégio né então isso aí bibo que você falou é um negócio muito muito importante por que isso ressalta um aspecto cristológico em termos de jesus ser o cristo o messias por que embora jesus pudesse proclamar sua inocência isso era permitido ele não fez isso em nenhum momento por que porque ele estava enfatizando que ele realmente partia da vontade dele o desejo de ser entregue ele poderia intervir poderia proclamar inocência poderia abrir a boca pra falar não tá tudo errado lembra disso tem isso tem essa lei tem aquela e tal tudo isso aqui que a gente falou no btcast jesus poderia ter colocado a tona mas não não falou nada isso só ressalta o que que ele quis ele entregou a sua vida para ser morto por nós assim ó pensar que jesus cristo morreu em meu lugar pensar que jesus cristo morreu para me salvar pensar em jesus cristo como sofrendo a ira de deus ok isso não tá errado em última análise mas olha tem muito mais coisa envolvida na cruz tem muito mais coisa envolvida na crucificação do que nós podemos imaginar ao ponto de que a gente até conversava isso off topic né cintia quando jesus cristo é crucificado não há uma teologia da cruz ali os discípulos estavam meio perdidos eles até poderiam entender que haveria uma ressurreição né porque no evangelho de marcos dá a entender isso né no sentido de que eles vão para galiléia como jesus tinha falado antes de ser crucificado então alguns estão lá na galiléia talvez ele falou que vai ressuscitar e tal né outros já ficaram dispersos com os discípulos a caminho de amaúsa e tudo mais então é muito louco você pensar isso que a teologia da cruz obviamente que muito cedo a comunidade cristã foi elaborando uma teologia da cruz no sentido de que a gente tem o apóstolo paulo escrevendo né sobre cristo e este crucificado então paulo e paulo escreve antes dos evangelhos então eu acho que é interessante a gente pensar isso né que a cruz o que aconteceu ali na crucificação ela num primeiro momento não foi tão entendida assim pelos discípulos ou talvez foi não sei no sentido daquele jesus passou quantos 40 dias ali né depois acendeu os céus talvez ali jesus deu uma teologia da cruz para a galera e foi a partir disso também que paulo foi aprendendo mas tem esse lance de que essa preocupação de paulo em fazer essa teologia da cruz já é muito clara na igreja de corinto sim do ponto de vista histórico é absurdo né porque a cruz para qualquer um ali no primeiro século representaria uma derrota né então como pode o messias ser derrotado então a cruz assim a cruz já é uma complicação porque ela começa com um absurdo ela começa com um problema epistêmico gigante essa compreensão né é e essa inversão que não é uma inversão fácil de fazer com que as pessoas entenderem que na cruz houve vitória não é uma coisa simples de se de se convencer alguém no primeiro século sabe mas assim vamos lá a gente foge um pouquinho mas acho que é um tema muito legal ao mesmo tempo que é muito difícil convenceu porque a gente tem já os discípulos encarando a ressurreição deu essa turbinada na galera né no sentido humano se não tivesse se não tivesse ressurreição não tinha como ter convencido é exato mas o ponto é que assim a ressurreição é o ponto de partida da ressignificação de um instrumento de vergonha existem alguns teólogos que olham para o novo testamento com um olhar de uma predominância de um início de uma nova era da ideia de um início de uma nova era e a isso geralmente se chama de uma teologia apocalíptica isso acaba que tem um pouco mais de relevância em estudos do novo testamento na teologia paulina mas na real é um olhar para o novo testamento de maneira geral qual que é a ideia de uma teologia apocalíptica porque talvez justamente para quem não está tão habituado com a discussão teológica talvez falar em uma teologia apocalíptica a pessoa pense poxa eu penso no livro de apocalipse não no novo testamento a ideia é pensar em Jesus nos evangelhos e principalmente em Paulo como figuras que introduziam uma era escatológica no tempo presente então o evento cruz na verdade é um evento encarnação em alguma medida mas principalmente o evento cruz ele inaugura a chegada de um novo tempo do tempo futuro invadindo o presente total é isso aí teologia do livro de apocalipse isso ganha bastante tração no século XX a partir do famoso Albert Schweitzer final do século XIX começo do século XX isso ganha bastante tração a partir do Albert Schweitzer mas vai ter um monte de outros proponentes o Oscar Kuhlman é um cara que enxerga o novo testamento de maneira bastante apocalíptica o Tom Wright é um cara que em alguma medida vê o novo testamento também como um desenvolvimento bastante apocalíptico e que na verdade você vai ter jeitos mais conservadores e menos conservadores de entender esse apocaliptismo que está ali no novo testamento mas um belíssimo exemplo de enxergar o novo testamento como essa introdução de uma nova era dentro do tempo presente de um viés bastante evangelical e conservador é a teologia do novo testamento do George Eldon Ledd se você já lidou com aquela teologia do novo testamento do George Eldon Ledd o que ele está fazendo ali a maior discussão do Ledd em toda a teologia do novo testamento dele é a ideia de reino ele é um teólogo do reino por excelência e o que ele está propondo com a ideia de reino que o evento Jesus inaugura uma era escatológica na qual a gente já vive existia a percepção de que quando o Messias chegasse tudo isso tem a ver com expectativa messiânica existia a percepção de que quando o Messias chegasse Israel dominaria seria a nação dominante e quem defende uma interpretação apocalíptica do novo testamento vai dizer sim é exatamente isso que acontece só não é o domínio do Israel como os israelitas achavam que seriam e só não é o tipo de domínio que o judaísmo do segundo tempo imaginava que seria então imaginava-se uma era final apocalíptica escatológica em que Israel dominaria todos os povos essa era a imaginação e essa é uma imaginação apocalíptica que surge no período intertestamentário e eu não estou usando aqui a expressão imaginação apocalíptica de modo não intencional eu estou fazendo menção a uma expressão que ficou popularizada pelo John J. Collins talvez seja o melhor ponto de referência para se falar a esse respeito qual que é a situação a situação é que existia uma imaginação apocalíptica que funciona da seguinte maneira quando você tem um rei que é da sua religião e ele está descumprindo a religião e por isso desagradando a Deus o que você faz você mete o dedo na cara desse Deus e o nome disso é profecia desse rei desculpa tem gente botando o dedo na cara de Deus ultimamente mas no caso é do rei no caso é do rei você vai lá botar o dedo na cara desse rei e isso é profecia e isso é imaginação profética quando você não tem um rei que é do seu povo que é da sua religião o que sobra? cara, sobra você imaginar como Deus resolve essa situação que você tem outro povo dominando ali para lidar com esse rei de um outro povo que sequer teme o verdadeiro Deus essa imaginação é a imaginação da chegada de uma nova era em que Deus finalmente intervém de maneira definitiva essa imaginação é uma imaginação apocalíptica não mais profética mas uma imaginação apocalíptica o que que Paulo inicialmente e depois os outros cristãos do primeiro século vão dizer essa intervenção se iniciou com o evento Jesus então em vez de eu pensar no evento Jesus a partir de um prisma soteriológico ou seja o que Jesus veio fazer como salvação de indivíduos eu vou pensar em o que Jesus veio fazer a respeito de um mundo perdido agora isso não significa que uma interpretação apocalíptica do novo testamento ignore as discussões soteriológicas mas existe um deslocamento de centralidade ou seja a perspectiva a partir da qual a gente vai olhar para Jesus não é mais a perspectiva da salvação individual mas daquilo que Jesus faz na criação a partir do momento que ele é introduzido como messias exato muito legal isso aí a restauração de Israel a restauração de todas as coisas e dentro desse bojo a salvação de indivíduos mas a salvação de indivíduos dentro de uma imaginação apocalíptica ela se torna secundária em relação a esse papel principal que Jesus tem de reestabelecer a ordem como o verdadeiro rei numa discussão mais sistemática a gente vai associar mais ou menos uma perspectiva mais apocalíptica talvez com a teoria da expiação do Cristus Victor e uma perspectiva mais soteriológica mais forense com a substituição penal certo? que a gente já teve episódio aqui no Bibotal que se você quiser teorias da expiação agora existem as pessoas que propõem uma conciliação entre essas duas coisas o Tom Wright é um cara desses o Tom Wright ele não abre mão da substituição penal aliás eu até conversava com a Cintia aqui Victor nos Off Topics que lembrou bastante algumas conclusões do Tom Wright das poucas que eu já li dele mas lembra muito essa ideia de Deus consertando o mundo então tem essa pegada da cruz de Cristo como algo muito além da salvação individual mas Cristo consertando o mundo isso é muito legal lembra bastante o Ennett Wright que foi onde eu aprendi esse conceito de Deus estar consertando o mundo isso é muito legal agora assim trazendo de novo a pergunta que iniciou toda essa conversa o que a crucificação tem a ver com a justiça de Deus destrinchando um pouco mais essa ideia porque nós temos as injustiças do mundo como que a cruz de Cristo responde a isso queria que a gente explorasse um pouquinho mais essa ideia do ponto de vista linguístico a Cintia até já deu uma adiantada nisso a Fleming vai trabalhar com uma ideia de justiça que ela é de campo semântico amplo o que é a ideia de campo semântico amplo? é que uma palavra um vocábulo ele tem sentido ampliado ou seja tem diversas conotações e você vai encontrar essa palavra sendo utilizada com determinados sentidos diferentes um do outro a depender do contexto em que você encontra eu costumo usar uma ilustração em sala de aula que é do cara que pega um jornal da década de 90 você que tem a idade mais parecida com a minha você vai lembrar que lá na década de 90 se você abrisse o jornal ali no caderno de saúde saúde ciência tal você ia encontrar muitas matérias sobre o vírus HIV sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida a AIDS e ali se você estivesse lendo o jornal sobre a AIDS de repente você ia encontrar o repórter o redator escrevendo sobre os riscos de você ter múltiplos parceiros mas que a pessoa que tem um parceiro só ela também não está imune ao risco então você tem essa linguagem dos parceiros aí né e aí obviamente está falando dos parceiros sexuais se você fechar esse caderno e pular para o caderno de esportes era bem possível que você encontrasse uma manchete mais ou menos assim Romário desmente e briga com Edmundo e aí você vai ler ali a matéria do Romário falando não isso aí é tudo intriga da imprensa o Edmundo é meu amigo Edmundo é meu parceiro 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 e aí uma pessoa desavisada que não entende que uma mesma palavra ela pode significar várias coisas a depender do seu contexto ou seja que uma mesma palavra tem um campo semântico e ele pode ser mais restrito ou mais amplo a depender da palavra poderia pensar que o Edmundo e o Romário tem um caso e não em um lugar parceiro significa uma coisa em outro lugar parceiro significa outra tá com a palavra de caiocine que é justiça ou com o grupo de palavras que tem um radical de caiós né acontece isso ora pode ser justiça ora pode ser retidão ora pode ser justificação no sentido teológico da palavra justificação vai depender de contexto fato é que quando a gente fala do plano da redenção que culmina na cruz que tem o clímax na cruz essa palavra de caiocine ela vai aparecer qualificando a cruz em quase todos os seus sentidos a depender do contexto sabe então o que acontece isso dá uma dimensão de que a cruz é muito mais do ponto de vista bíblico do que meramente uma justiça penal embora embora haja contextos em que você possa atribuir sim algum tipo de justiça penal ali na cruz até porque a cruz é um instrumento de execução dentro de um processo penal no sistema romano tá então existem ali alguns contextos em que sim de caiocine vai significar justiça no sentido que a gente está mais habituado que é o penal mas não é só isso então você pode pensar sim em justiça as pessoas ou grupos que foram injustiçados ao longo do tempo você pode sim pensar em de caiocine como retidão moral inclusive então é um campo semântico amplo quando a gente fala de justiça no sentido da crucificação a gente está falando de algo extremamente abrangente Deus odeia o pecado porque ele ama a sua própria glória mas também porque ele ama o ser humano então se a gente não encontrar na ira de Deus uma certa prova de amor a gente está olhando para a ira de Deus só por um determinado ângulo enviesado vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer Deus odeia o pecado porque ele te ama não porque o pecado te ama porque Deus te ama Deus te ama e portanto ele odeia o pecado se o pecado ele te prejudica se o pecado leva você à morte e Deus te ama ele vai odiar esse pecado que está te prejudicando ele vai odiar esse pecado que está te matando em última análise um Deus virado é também um Deus amoroso um Deus que odeia mas odeia porque ama então de maneira mais banal que eu puder dizer assim para ilustrar isso uma pessoa que eu liderava me perguntou se era pecado fumar e ah fumar cigarro é pecado eu perguntei pô é com isso que você está preocupado deixa eu falar um negócio para você cara fumar é burrice vai te fazer mal e é por isso que Deus não gosta entendeu essa é a situação então assim aquilo que prejudica a criação aquilo que macula a criação a qual Deus ama e fez com amor Deus vai detestar então a ideia de um Deus irado não é a ideia de um Deus que está mandando um meteoro para destruir a terra gente a ideia de um Deus irado é de um Deus profundamente incomodado com o fato de que o ser humano comete crueldades que maculam a criação que ele ama incluído aí o próprio ser humano por isso que esse lance até de lutar por justiça a gente pode até cair num erro aí né no sentido de que ser uma luta por nós mesmos por isso que a questão da justiça e da luta pela justiça é um trabalho também tão importante da igreja e que de alguma forma testemunha do que Deus está fazendo porque se Deus está consertando o mundo ele está consertando como como é que Deus promove a justiça no mundo e aí tem uma chave importantíssima cara é Deus que está consertando o mundo não sou eu exato por isso que ele não pode ter um pensamento elevado sobre nós mesmos aliás é muito apóstolo Paulo a igreja ela acaba sendo um reflexo dessa obra exato a igreja a igreja precisa refletir isso né então a gente não pra justiça a gente não cair nesse erro e aí mais uma vez a centralidade da mensagem da cruz galera ressurreição temos a ressurreição Jesus falando sobre a ressurreição ao longo dos evangelhos enfim às vezes de forma implícita às vezes de forma mais clara mas essa palavra ou esse conceito ressurreição quando saia da boca de Jesus o que Jesus queria dizer e como os discípulos entendiam são duas perguntas em uma ou seja a ideia da ressurreição estava presente no período e na teologia do tempo de Jesus vamos lá o conceito já existia no judaísmo do segundo tempo aquele judaísmo 300 anos antes de Cristo e 300 anos depois principalmente como o texto de Daniel capítulo 12 verso 2 onde é claro ali que haveria uma ressurreição e também nós temos no tempo de Jesus algumas discussões já sobre a ressurreição dentro do judaísmo como é o caso dos saduceus os decenios já tinha algum tipo de discussão ali eu acho que o melhor exemplo para a gente entender como Jesus trata a ressurreição comparando com o judaísmo é João 11 quando Jesus participa ali da ressurreição de Lázaro Marta ela diz e afirma claramente que ela crê na ressurreição como toda judia e como todo judeu haveria essa crença só que Jesus faz algo diferente ali Jesus não diz somente que haveria ressurreição e que os dois estão de acordo com isso Jesus também diz que ele é a ressurreição então qual é a diferença enquanto no judaísmo eles acreditavam que haveria uma ressurreição final Jesus diz que a ressurreição só ocorre por causa dele ele é aquilo que abre as portas da nova era do novo momento escatológico que os judeus tanto esperavam então quando Jesus faz isso ele centra na sua pessoa o que é a ressurreição que é uma transformação do corpo para uma nova era para um novo momento escatológico então Marta e Maria vendo aquilo ali se Cristo é aquele que causa a ressurreição final tão esperada quem então ele pode claramente trazer de novo a vida a Lázaro então ressurreição já existia ali e quando Jesus falava sobre isso Jesus falava já pensando no pensamento judaico de que eles acreditavam que haveria uma nova vida e Jesus ele adiciona algo ele muda algo ele é a causa da ressurreição quando Jesus fala isso ele não fala apenas de uma ressurreição espiritual mas uma ressurreição corpórea um corpo sendo transformado ainda com matéria a matéria o corpo não deixaria de ser matéria mas um corpo transformado para habitar numa nova dimensão do novo céu e da nova terra basicamente é isso que nós temos a ver queria entender um pouco mais esse caldo aí porque há uma diferença entre voltar à vida e ressuscitar mas como é que a igreja primitiva vai entender ou melhor os discípulos entenderam isso já de cara ou só vão entender mesmo quando Jesus aparece passeja convosco no meio da sala quando a gente vê Jesus falando sobre o fato dele ressuscitar a questão da ressurreição a gente precisa entender que na mente dos discípulos eles tinham essa ideia da ressurreição final de uma ressurreição escatológica os discípulos não concebiam a ideia de uma pessoa ressuscitar no meio da história a ideia era sempre da humanidade ressuscitar no final dos tempos a ideia de uma pessoa ressuscitar durante o decorrer da história não passava pela cabeça dos discípulos naquela época e mais ainda a ideia de que o Messias seria alguém que morreria e ressuscitaria era algo que ninguém cogitava essa hipótese então por isso havia o estranhamento em relação a essa ideia de Jesus e por isso os discípulos têm até dificuldade em lidar com o fato de Jesus ter ressuscitado a gente vê isso em Tomé por exemplo porque essa ideia era uma ideia que não passava pela cabeça deles caraca mas a ideia do Messias morrer e ressuscitar então não era uma parada muito ventilada nas teologias da época não é o que a gente até foram falados e que foi falado em outros episódios o que eles esperavam era um Messias político um Messias que fosse tirar César do trono sentar no trono devolver a glória de Davi para Israel e não alguém que viria para morrer e muito menos para ressuscitar antes dessa ressurreição escatológica que eles já acreditavam legal e aí então tem o impacto direto imagina Jesus volta à vida ou melhor Jesus ressuscita e eu queria então entender o impacto disso na vida dos discípulos porque a gente tem nos encontros Jesus após a ressurreição realmente a galera meu como assim e parte dos discípulos de alguma forma é até não vamos lá acho que é para Betânia que ele fala no evangelho de Marcos me encontrem em Betânia e de fato tinha discípulos eles estavam lá em Betânia e tal mas enfim foi com certeza uma parada surpreendente o que acontece a ressurreição foi algo que surpreendeu os discípulos eu imagino que foi algo surpreendente qual o impacto da ressurreição então na vida dos discípulos acho que um primeiro impacto bastante presente logo no início nos dias depois que seguem a ressurreição de Jesus foi que ao ver o Jesus ressuscitado o Cristo ressuscitado aquilo teve nos discípulos um forte efeito retroativo ou seja de tudo aquilo que Jesus falou no seu ministério e no seu ensino foi confirmado foi batido o martelo de que era verdadeiro então isso impulsionou segundo Lério Hortado a devoção do cristianismo primitivo o cristianismo primitivo não brigou pela ressurreição de Jesus em termos meramente apologéticos no primeiro impacto foi a devoção eles olharam o Cristo ressuscitado e ali começaram a adorar ele como o Senhor exaltado um outro efeito muito importante na igreja primitiva é que houve um impacto no testemunho e na força do testemunho deles uma grande escritora do cristianismo primitivo uma vez afirmou que os cristãos que tinham alguma ideia agnóstica de que o corpo não importava eram as pessoas que geralmente elas aderiam ao que o Império Romano estava querendo que era negar Jesus então esses cristãos entre aspas que não criam tanto na ressurreição tinham algum tipo de fraqueza para entender a ideia de voltar de ter um corpo ressurreto eles eram primeiro a negar Jesus já os outros que tinham ali a ressurreição como o primeiro sinal do Filho de Deus para eles eles entregavam as suas vidas com muita força então a ressurreição tanto ela reivindica o que Jesus ensinou e fez no seu ministério ele é o Senhor e Deus como também ela impacta diretamente na força do testemunho dos cristãos primitivos dos cristãos do primeiro século fazendo com que o testemunho deles ficasse muito forte aí nós temos Apocalipse nós temos Primeira de Pedro aquele ato de ser agradável morrer por Jesus entregar o corpo como o seu sacrifício então acredito que eu posso destacar esses dois impactos muito bom dentro desse impacto missionário que o Guilherme colocou é interessante porque quando Jesus ressuscita o foco o cerne da mensagem cristã ele se diferencia de qualquer outro que era pregado na época porque nós não estamos mais pregando um grande mestre ou um grande conselheiro que veio deixou a sua mensagem aqui e morreu não nós estamos pregando alguém que venceu a morte então como o Guilherme falou isso impacta o testemunho da igreja primitiva e a gente vê os impactos que isso causa que isso causa inclusive nas pessoas que tiveram encontros pessoais com Jesus após a ressurreição dele a gente quando vê as narrativas dos encontros que houve depois que Jesus ressuscitou a gente vê muita coisa mudando só para citar um exemplo quando ele encontra quando Maria Madalena vai ao sepulcro o texto diz que ela vê Jesus e não reconhece Jesus quando ela olha para ele e aí ela começa a cogitar só que quando Jesus chama ela pelo nome aí ela reconhece e aí é interessante porque Jesus diz que as ovelhas dele reconhecem a sua voz e Maria reconhece quando ele a chama pelo nome e a reação ou melhor o desenrolar do texto diz que Deus fala assim para Maria olha não me segures vai e anuncia para os outros que eu ressuscitei a ideia ali era de que ela deu um abraço em Jesus só que Jesus fala não você não tem que ficar só me abraçando você tem que ir e anunciar então a ressurreição de Cristo ela dá uma força ela gera uma potência na questão do anúncio da mensagem que Jesus ordenou que fosse pregado uma coisa que eu queria destacar dentro da linguagem paulina relacionada à ressurreição é que Paulo ao mesmo tempo em que ele enxerga toda essa questão que o Guilherme colocou em que ele enxerga a questão de uma ressurreição escatológica Paulo ele também traz a ressurreição para um outro plano que é o seguinte ele diz nós cristãos já estamos ressuscitados com Cristo então Paulo aponta ele apresenta a ressurreição não só como sendo essa ressurreição corpórea mas também como sendo a ressurreição no sentido de uma nova mentalidade no sentido de um novo jeito de ser de um caráter transformado pelo espírito é interessante porque esse conceito começa a aparecer em Paulo e Paulo desenvolve bem essa questão para mostrar que ressurreição vai muito além do que apenas voltar da morte no corpo mas também envolve um homem que era morto nos seus delitos e pecados e agora ressuscita para uma nova vida com Cristo ainda nessa vida aqui caraca Alcino essa ideia da nova mentalidade é fantástico porque o fato de Jesus Cristo vão me corrigindo aqui vou construir um pensamento vocês me corrigem aqui o fato de Jesus Cristo ter ressuscitado é meio que já a chegada da nova era por assim dizer é que a palavra nova era ficou muito queimada mas a ideia do grego é isso um novo eon alguma coisa assim não é? é a nova era gente é a inauguração do reino de Deus inauguração do reino de Deus é que gente é que nova era é um termo tão legal pena que foi manchado aí pelas esquisitices da galera mas ou seja essa nova era esse novo eon esse novo tempo então Jesus Cristo ele traz já né essa ideia de que o céu vem ao nosso encontro e aí por isso que a gente ressuscita com o Cristo meio que aqui e ainda não já dá pra fazer essa mistura que loucura isso cara é é a ressurreição ela é a inauguração do futuro reino de Deus onde tudo vai se submeter à glória dele e desse modo tudo vai ser renovado e curado assim como Cristo foi quando ressurreto então tem a ver porque quando Cristo ele ressuscita ele tá inaugurando esse reino e ele tá mostrando o seguinte da mesma forma como eu voltei da morte fui transformado ele volta num corpo que o N.T. Wright vai chamar de um corpo transfísico porque é um corpo que ao mesmo tempo que pode ser tocado que ingere alimentos ele também não tá preso a questão de ele entra em lugar que a porta tá trancada então da mesma forma como esse corpo foi transformado toda a criação um dia vai experimentar essa transformação então é essa nova criação essa criação transformada invadindo o nosso tempo a nossa era como você colocou pra mostrar que isso vai ser uma realidade total que hoje nós podemos ver através de Cristo muito bom e isso me lembra muito o texto de Paulo em Romanos 4 25 que Paulo vai fazer uma relação entre ressurreição e justificação geralmente a gente faz uma relação justificação e morte de Cristo e Paulo em Romanos capítulo 4 verso 25 diz ele foi entregue a morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação então pra Paulo a ressurreição faz parte da justificação a questão é como é que pela ressurreição de Jesus nós também somos justificados e a ideia é um pouco difícil porque às vezes só a morte de Jesus ela é destacada pra nossa justificação nos livros então nós temos pouca coisa relacionando justificação à ressurreição mas a ideia é que quando Jesus morre na cruz há um veredito contra o pecado para que essa justificação do crente continue esse veredito tem que se tornar a vindicação ou seja Deus olha pro homem e diz agora que seus pecados são perdoados agora eu posso te levar pra experimentar uma nova vida ser justificado então a ideia é essa que através da ressurreição de Jesus o veredito contra o pecado se torna uma vindicação para uma nova vida por isso que o povo de Deus é justificado por conta da ressurreição de Jesus para viver essa nova vida então Deus se torna rei do mundo sendo servo e vencendo a morte eu diria então e poderia afirmar que a grande obra do Messias conforme interpretado por Jesus interpretado no sentido de interpretação do palco do drama divino aqui seria esse Messias que junta também o papel do servo sofredor sofre tudo que o povo de Israel sofreu e iria sofrer ele traz pra si esse papel ele sofre por esse império romano mas ele vence o império ou seja ele vence algo que é muito maior que César que é a própria morte então se ele venceu a própria morte César não é nada e aí dito tudo isso se eu fiz a construção certa aqui do pensamento é de que maneira então Deus reina hoje após a ressurreição ele é rei do que é como se fosse um final de Game of Thrones tá ligado o éster se acaba tudo em cinzas e aí surge o mindinho lá que ele queria ser o rei aí ele é o rei de um monte de pedra de gente morta e tal e aí ele é rei do que como é que a gente entende isso pra gente caminhar pro final ele é rei de toda a história e essa história tem um propósito e tem uma forma dela ter sido construída dessa forma porque cada aspecto realça de alguma maneira primeira necessidade que nós temos desse rei reinar sobre nós e em segundo lugar da própria soberania desse rei que a despeito de todas as coisas ruins e disjuntivas que acontecem no nosso mundo mesmo assim faz tudo caminhar para o propósito que ele estabeleceu em seu coração se Jesus ele ressuscitou sobre a morte se Jesus ele venceu o nosso último e pior inimigo que é a morte que se Jesus ele resolveu o problema do pecado se Jesus venceu tudo que ele tinha que vencer o que resta para nós de agora até o momento do dia final ou o momento escatológico é de primeiro lugar nós aguardarmos o término do jogo o término da história tal como ela foi proposta e em segundo lugar colocar em prática os padrões e as virtudes desse reinado proclamando esse reinado como algo válido sobre a terra esse reinado que ainda não está completo mas ele já começou esse reinado que ainda não pode ser estabelecido em vias práticas públicas políticas teocráticas mas que já domina mentes e corações daqueles que já são povo de Deus esse reinado que se estabelece sobre e a partir das pessoas que já são considerados como povo celestial em um mundo que espera que os filhos da luz e espera que os filhos desse reino que os súditos desse reino se manifestem e manifestem a essência o caráter e a pessoa desse rei para todos aqueles que ainda não sabem que esse rei ele de fato reina para todos aqueles que não querem reconhecer esse reinado apontarmos a igreja apontar a comunidade dos amados de Deus apontar para a existência desse rei Senhor Jesus que foi coroado em sua ressurreição e que diante de quem todas as coisas já estão tecnicamente resolvidas nós só estamos esperando um hiato temporal até que aquilo que realmente falta ser cumprido que é esse espaço de tempo seja cumprido para que finalmente possamos viver a realidade mais plena daquilo que de forma antecipada nós como povo de Deus já podemos viver daí nós temos questões envolvendo ah então por que que o mal ainda existe ah então por que ainda as pestes persistem por que que todas as coisas ruins continuam acontecendo conosco são os últimos resquícios né são as últimas as últimas etapas dessa história que está chegando ao seu fim uau é isso muito bom então bíblo e complementando aí que o Paulo falou o anti-right ele foca muito nisso que o Paulo mencionou aí que é a questão de que nós vivemos nesse enterim entre a ressurreição e entre a implementação do reino quando Cristo vem pregando sobre o reino ressuscita o final que nós já sabemos qual que é o final dessa história que vai ser a renovação de céus e terra mas ele fala que por já sabermos que esse é o final e por já também termos agora o Espírito Santo em nós nós podemos viver de acordo com os padrões deste reino inclusive não só viver de acordo com os padrões desse reino mas ajudar a implementar esse reino em última instância quem implementa o reino é Deus isso é um ato dele mas não não significa que o que nós fazemos hoje não vai contribuir para que esse reinado seja implementado em sua totalidade no final ainda tem muito cristão que acha que Deus veio então para morrer ressuscitar e que um dia nós vamos lá para o céu e nós vamos viver com ele mas na verdade todo o plano de Deus de se tornar rei é se tornar rei na terra e nós vamos reinar com ele na terra então não tem nada a ver com sair daqui e ir para o céu então tendo essa perspectiva tendo esse embasamento muda a maneira como nós encaramos o que nós fazemos hoje e aí o Wright ele dá muitos exemplos pequenos de coisas de como Deus está reinando infelizmente nós focamos em muitas coisas negativas de histórias da igreja tanto do passado quanto do futuro mas ele sempre enfatiza isso que Brasil afora mundo afora tem sempre aquelas pessoas que estão fazendo a obra de Deus seja em pequenos atos seja em grandes atos tem pastores espalhados aí fazendo a obra de Deus e essas pessoas isso não é relatado então a obra de Deus ela é igual uma sementinha mesmo ela está crescendo em vários lugares de diversas maneiras e o reino de Deus ele está sendo implementado por mais que muitas vezes as pessoas não percebam escolham apenas focar nas coisas negativas eu queria ouvir agora uma palavra pastoral a gente quer eu quero ouvir de vocês aí palavras pastorais neste final de semana de Páscoa por gentileza fiquem à vontade a ressurreição de Jesus como foi lido fazendo essa relação com a esperança ela é muito importante porque isso define esperança para nós enquanto para alguns esperança é só uma expectativa de que algo pode acontecer para o crente é uma certeza de que algo vai acontecer porque ele já aconteceu em Cristo e assim porque já aconteceu em Cristo ele espera que isso acontecerá com ele então o crente quando ele entende que é garantido o fim ele vive com esperança no processo durante esse processo que ele aguarda de sofrimento de às vezes decepções às vezes dificuldades é nesse momento que quando ele olha para a ressurreição de Jesus e ele encontra na ressurreição de Jesus uma espécie de paradigma pelo qual ele também vai ressuscitar no último dia mesmo que ele morra mesmo que as coisas não vão como ele acha que devem ir tudo isso dá para ele sentido sentido para a vida então a ressurreição de Jesus ela transforma a esperança duvidosa em esperança certa é por isso que na Bíblia muitas vezes o conceito de fé e esperança se confundem porque tanto fé tem um um quê de certeza como esperança na Bíblia também tem algo de certeza dentro dela e assim quando uma pessoa ela entende que esperança não é simplesmente uma possibilidade mas uma certeza porque Jesus já garantiu essa certeza ela vai ter uma força para se levantar toda manhã porque é o nosso olhar para o futuro que molda as nossas mais significantes escolhas então a ressurreição aponta o meu olhar para o futuro e ela aponta com certeza e esse olhar para o futuro vai moldar as minhas escolhas mais significativas assim a ressurreição de Jesus e a esperança faz com que aquilo que é duvidoso se torne certo eu me encontrarei com ele apesar dos apesares apesar de tudo eu tenho motivo para me levantar toda manhã porque está aguardando para mim o que me aguarda é a esperança da glória então isso é isso é maravilhoso muito bom já que o Guilherme destacou a questão da esperança para o futuro eu quero destacar os impactos da ressurreição para o nosso presente já que nós estamos no final de semana de Páscoa é importante nós refletirmos em qual o valor disso para nós hoje para a nossa vida e a ressurreição ela é muito importante no sentido de que ela serve para nos mostrar que independente de raça independente de classe social independente de origem independente de qualquer coisa nós somos todos seres humanos e todos nós estamos sujeitos e todos nós morreremos mas o Cristo a quem nós servimos venceu a morte então o inimigo que torna todos os seres humanos independente de qualquer coisa iguais esse inimigo foi vencido por Cristo então quando eu olho para a ressurreição eu vejo que todas essas diferenças se tornam secundárias porque eu percebo que independente de quem eu sou de onde eu vim eu um dia vou morrer mas eu também sei que um dia eu vou ressuscitar como Cristo ressuscitou e com ele passarei toda a minha eternidade então a ressurreição precisa causar em mim uma mudança de postura em relação ao outro porque eu olho para o outro e vejo nele um mortal olho para mim mesmo e me vejo também como mortal eu não sou melhor nem pior do que ele mas Cristo é o maior porque ele ressuscitou e ele concede esse prazer esse privilégio da ressurreição para todos nós por isso nós devemos no dia da Páscoa refletir sobre o valor que nós damos ao próximo e ao valor que nós damos a nós mesmos afinal é esse corpo aqui que será transformado e que nós passaremos a eternidade com ele eu posso destacar mais uma coisa? claro fica à vontade uma das coisas mais interessantes da Bíblia nas cartas paulinas principalmente em Romanos capítulo 1 é que Paulo liga a ressurreição ao fato de que ele foi coroado com honra e glória ou seja como diz o Grecian Mason a mensagem cristã ela não foi fundamentada nos primeiros séculos na memória de um Cristo morto mas na certeza de um Cristo ressuscitado ou seja quando a gente diz Jesus é o Senhor a gente está pressupondo que ele está ressuscitado porque não existe Senhor sobre alguém morto então quando a gente entende que Jesus ressuscitou a gente entende que tem alguém sobre as nossas vidas que é Senhor e nós somos servos e nós somos servos e vamos prestar conta para ele daquilo tudo que fazemos e é nessa certeza de que Jesus é o Senhor e Paulo em 2 Coríntios capítulo 5 ele diz algo que para mim é maravilhoso ele diz em outras palavras Paulo não queria somente morrer e estar com Cristo no âmbito espiritual realmente será maravilhoso isso para Paulo já era suficiente como ele diz em Filipenses capítulo 3 que ele prefere estar com Cristo imediatamente mas aqui ele diz que a esperança dele é ressurreição é estar na habitação dele e qual a implicação disso para as nossas vidas a implicação é essa no início Paulo diz que ele vive numa casa temporária a palavra aqui é tenda e uma das características da tenda é que ela sempre tende a se desgastar uma tenda ela pode fazer de tudo para não se desgastar a única maneira que ela tem para não se desgastar é tirando ela do sol é não submetendo ela a alguma coisa que a desgaste mas Paulo ele vive numa habitação e ele coloca essa habitação para se desgastar todo o tempo é por isso que Paulo ele entende que se o corpo dele vai se desgastar querendo ou não porque essa habitação é mortal então que ele entregue a sua vida por algo que vale a pena e isso é algo que precisa estar no nosso coração se o nosso corpo vai se desgastar vai envelhecer a única coisa que nos resta é encontrar um motivo digno para se viver e Paulo encontrou entregando a sua vida para Jesus entregando os seus melhores dias para Jesus eu tenho algumas doenças que naturalmente vão destruindo o meu corpo a casa da diabetes ela é muito pesada minha diabetes é muito violenta e todas as vezes que eu estou aplicando insulina todas as vezes que eu estou passando mal porque tive alguma hiperglicemia ou uma hipoglicemia às vezes eu viajo para pregar e é muito difícil viajar para pregar por conta do meu corpo que já afetou até muita coisa da minha mente toda vez eu penso ora mas se eu tivesse bom eu ia morrer de qualquer jeito então eu prefiro que eu morra ou me desgaste por algo que vale a pena existe uma mensagenzinha que é simples uma vida e logo passará e só o que ficou por Cristo valerá vai valer a pena então acho que é isso que impacta a nossa vida tem mais duas aplicações práticas que eu acho que são importantes para a gente nisso que o Gui está colocando a primeira delas é que o tom que a gente utiliza para discutir essas coisas é importante quando eu falo do tom o que eu estou querendo dizer a gente aqui está conversando a respeito de como esse evangelho extraordinário e maravilhoso essa enorme notícia crível da parte de Deus pode ser melhor compreendido como pode ganhar vida no dia a dia das pessoas como aquilo pode preencher o teu racional de sentido e as tuas emoções de catarse é disso que a gente está falando uma conversa dessa tem que ser uma conversa com sorriso no rosto e lágrimas nos olhos de coisa tão incrível que é quando o sorriso se substitui por uma feição carrancuda e um ranger de dentes para definir quem é o herege quem é o ortodoxo a gente perdeu a mão a gente errou no tom a gente perdeu a mão e um dos problemas dessa discussão em especial é que é quase que uma discussão por um monopólio da correção dogmática ou da ortodoxia não deveria ser deveria ser um grande diálogo a respeito de como a gente pode enxergar com olhos mais atentos com óculos mais precisos com um maravilhamento mais intenso aquilo que Deus preparou de tão precioso a ponto de sacrificar o seu próprio filho é disso que a gente está falando então é o tipo de conversa para a gente ter com sorriso no rosto e lágrimas nos olhos e não feição carrancuda e ranger de dentes e eu acho que isso precisa ser muito, muito enfatizado e eu falo isso a começar em mim gente eu não estou criticando ninguém para de fora eu estou falando que eu sou o primeiro que tem que me avaliar nesse sentido porque erro e erro muito a segunda aplicação prática que eu acho importante a gente colocar aqui eu acho que vale a pena elaborar é como isso faz com que a nossa evangelização ela se torne mais cheia de sentido para o mundo no qual a gente está o que eu estou querendo dizer a elaboração comum da soteriologia evangélica das quatro leis espirituais ou do evangelismo explosivo aquelas técnicas de evangelismo que a gente já viu tantas vezes isso tudo é muito legal ajuda a gente a memorizar a ter um roteiro para falar com as pessoas mas ela pode ser enriquecida por um senso de maravilhamento e ela pode ser empobrecida a ponto de se tornar um fardo e a ponto de não ser mais uma boa notícia para alguém as quatro leis espirituais é quase que um jeito de enxergar o evangelho como sinônimo de substituição penal por exemplo e é maravilhoso como aquilo é simples e como aquilo ajuda a gente a memorizar a ter um roteiro prático e isso é muito bom agora se a gente pode enriquecer isso por que não e se a gente sabe que existe um risco de empobrecimento por que não andar munido contra esse risco eu vou dar um exemplo para tornar isso concreto esses dias eu vi um rapaz num vídeo de tiktok falando a respeito da falta de coragem que a gente tem de dizer para as nossas crianças que elas são pecadoras e que Jesus morreu por causa delas por que você tem medo de dizer para o seu filho ai porque ele é bonitinho porque ele não sei o que nesse mundo de hoje que é muito cheio de frufufru e de afrescalhamento a gente não tem mais coragem de dizer a verdade a gente tem que dizer a verdade para as crianças também então você vai para o seu filhinho e diz para ele você é mal você é cruel se você continuar nessa vida você vai para o inferno e Jesus morreu por sua causa do ponto de vista da substituição penal e daquilo que a gente entende como elaboração bíblica dessa substituição o que ele falou não está errado agora existem formas de se falar verdades e a gente vendo que essa verdade não é a verdade inteira olha só como muda e o Rodrigo já me viu falando isso acho que ele já sabe o que eu vou dizer mas olha só como muda quando além da substituição penal a gente conhece um espectro mais amplo do que são as teorias da expiação em todo o seu espectro bíblico da coisa você chegar para o seu filho e dizer o seguinte filho o mundo que Deus criou é extraordinário e você vai viver isso experimente esse mundo porque é um mundo extraordinário as árvores os céus olha os pássaros a minha filha quando vê a lua cheia toda vez ela fica impressionada ela tem um ano e meio quando ela tinha meses ela já ficava impressionada com a lua apontava para ela e fazia assim uu uu porque esse mundo é incrível esse mundo é maravilhoso filho esse mundo é maravilhosa filha maravilhoso filha aproveite esse mundo só que é o seguinte esse mundo ele foi corrompido pelo pecado você vai aproveitar vendo nele problemas sofrendo com ele como o papai também sofre ele não é perfeito e ele não é perfeito e isso é culpa do papai isso é culpa da mamãe porque a gente erra e faz dessa experiência desse mundo perfeito criado por Deus uma experiência que tem dor uma experiência imperfeita isso é culpa do papai isso é culpa da mamãe também e você também erra a boa notícia é que o meu erro o seu erro e o erro da mamãe não são a palavra final sobre esse mundo a palavra final sobre esse mundo é Jesus Cristo e a sua ressurreição porque ele venceu pra te resgatar desse pecado desses erros que a gente comete e também pra resgatar esse mundo que foi criado originalmente bom pra que ele seja extraordinário novo céu numa nova terra ainda mais bonitas do que isso que você experimenta isso é uma boa notícia isso é um evangelho mudou o jeito que a gente evangeliza ou não mudou? eu disse pra criança que ela é pecadora ou não disse? só que se você só acredita em substituição penal você corre o risco de achar que a boa notícia entre aspas que o evangelho entre aspas diz respeito ao pecado e não diz diz respeito a como Deus lida com o pecado uau 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 muito bom gente muito bom sem palavras é feliz páscoa galera é isso Deus continue abençoando todos vocês feliz páscoa valeu gente este podcast foi editado por Bibotalque Produções é isso